Se você tá em busca da melhor configuração e mais atualizada de Fortnite para controles e consoles do mundo, cara, pra você ganhar todas as partidas, você tá no lugar certo. Vem comigo que eu vou passar pra vocês. E não, cara, você não entendeu errado. Nesse vídeo aqui, você vai ter sobre as suas mãos uma das melhores sensibilidades que existe atualmente para controles e também consoles dentro do Fortnite. Se você joga, cara, o modo com, o modo sem construção, se você utiliza tanto o PlayStation, quanto o Xbox, quanto o Switch, quanto até mesmo a nuvem pra jogar Fortnite, cara, esse vídeo aqui com certeza vai ajudar muito vocês. Pois eu acabei, cara, de descobrir uma sensibilidade secreta que tá fazendo muitas pessoas ganharem todas as partidas dentro do jogo. Inclusive, cara, se você utilizar contra algum amigo seu, você pode até mesmo ser acusado de hack, de tão apelona que essa sensibilidade tá sendo. E óbvio, rapaziada, eu não poderia deixar de passada pra vocês. Só que eu queria pedir, mano, pra você assistir o vídeo até o final, porque além da sens, eu passo a configuração extra. Então é muito importante, cara, você saber utilizar essa configuração a seu favor. Então não adianta nada você ter uma sens boa e não ter uma configuração regular. Então assista o vídeo, cara, a configuração completinha de vídeo, de configurações padrões, porque isso vai te ajudar muito dentro do jogo. Vocês não tão ligados, fechou? Então bora lá, rapaziada. Só queria pedir pra você deixar seu like e se inscrever. E caso for possível, também, considere do fundo do coração de vocês, família, utilizar o Code O'Block. É sério, clã. Eu só tô postando vídeos diariamente nesse canal, porque tem uma quantidade de humildes aí que estão me apoiando na loja de itens do Fortnite. O seu apoio lá é muito importante mesmo, fechou? Então é isso, clã. Sem mais alongas, bora pro vídeo. Só que andamos para o vídeo, rapaziada. Eu gostaria de apresentar pra vocês a ExitLag. Pra você que nunca ouviu falar, a ExitLag é o melhor software que existe no mundo pra você melhorar ao máximo a sua conexão de internet diretamente com o jogo. Pois se você não tá ligado, mano, toda vez que você inicia o seu game online, ele sempre vai procurar a rota mais fácil de conexão com o servidor. E na maioria das vezes, é a pior rota que possui. E é justamente pra isso que essa maravilha de ExitLag existe. Pois o que ela faz é pegar a melhor rota e mais direta aos servidores que existe dentro do jogo, fazendo a conexão perfeita entre player e servidor. Além de possuir o FPS Boost pra você ter o máximo de desempenho dentro do jogo. Então significa que se você tá tendo ping alto e quer abaixar o máximo, você vai conseguir. E se você também tá tendo perda de pacote e quiser, também você vai conseguir. E o melhor de tudo isso é que com dois cliques já tá tudo ativado. E pra adquiri-lo é muito fácil, muito simples. Basta você ir no Google e pesquisar por ExitLag, ou simplesmente entrar no primeiro link da descrição ou nos comentários fixados. E assim que você entrar no site, tá rolando uma mega promoção do Black November, onde assinando o ano de ExitLag, você ganha de graça sem pagar nada 3 meses por conta da casa. Saindo menos de 10 reais por mês, maluco. Olha que maravilha. Tá esperando o que, mano? Vem ter a melhor experiência com o seu jogo utilizando ExitLag. Rapaziada, bora lá então. Já tô aqui no meu console com o controle conectado, velho. Pois agora eu vou passar pra vocês essa nova melhor config. E também, rapaziada, é Sense pra você estar amassando geral aqui no Fortnite, fechou? E como de costume se é tão ligado, família, eu tô utilizando aqui o Playstation 5. Por isso que o meu gráfico tá mais bonito e também mais colorido que o normal. Mas se você utiliza aí, cara, um Xbox, um Playstation, qualquer outro console, mano, qualquer outra plataforma, a Sense vai continuar a acionar mesmo. Afinal, o controle é controle e não muda, fechou, rapaziada? Então, bora lá, cara. Primeiro que a gente vai fazer é abrir aqui, família, a aba de configurações de vídeo. E eu vou passar pra vocês aqui uma configuração de vídeo muito boa mesmo pra vocês estarem enxergando dentro e também fora da safe, que isso vai ajudar demais vocês, fechou? Bora lá. Modo de 120 FPS. Se você tem essa opção, você precisa, óbvio, rapaziada, habilitar os 120 frames aí. Se o seu console não tem, você só ignora. Brilho, família. Vamos utilizar aqui, cara, 130% de brilho. Tecnicamente, 130 é o que eu considero, rapaziada, mais ideal pra você jogar Fortnite. Contraste da interface de usuário, vamos colocar aqui no 1x, tá? 1x, não vamos mudar muito essa prática, porque, pô, extrair input lag. Modo de daltonismo, você vai colocar o Tritanopia. Intensidade desse daltonismo, você vai colocar no 5. Distorção de movimento, você habilita, meio que pra deixar a sua tela meio que com a visão mais clean. Então, isso aqui é muito importante pra vocês. Vídeo avançado, rapaziada. Esse BFPS você liga e relatório aqui você desliga. Esse relatório aqui você tem que deixar desligado, família, porque ele só vai servir, cara, pra ficar consumindo aí, como eu posso dizer, desempenho do seu console à toa. Então, opção desnecessária. Então, você desabilita. Vídeo aqui, rapaziada, pra aba de jogo. Vocês vão fazer o seguinte, cara. Região de espalhamento e idioma, vocês vão colocar Brasil e português brasileiro. Óbvio, tá? Aqui em movimentação, rapaziada, vocês vão habilitar ou alternar disparada. Abrir pós automaticamente também vamos habilitar. E ativação da escalada, vamos botar em segurar pulo. Coloca dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Depois disso, família, vamos aqui pra aba de combate. Que é uma aba muito importante pra vocês estarem fightando dentro do jogo, tá? Segura e para trocar, coleta, ligado. Alternar mira, desligado. Marcar o perigo ao mirar, ligado. Coletar armas automaticamente, você desliga. E espaços prediletos de item, mano. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, passa longe disso aqui, rapaziada. Por mais que ela pareça uma configuração que vai te ajudar, ela não tá servindo pra praticamente nada dentro do Fortnite atualmente. Então, vamos evitar essa configuração aqui. Organizar consumíveis automaticamente à direita, vamos utilizar na olho ligado. Porque é o seguinte, rapaziada. Essa config aqui, na hora que eu pegar, cara, qualquer item de cura, ele vai jogar no meu último slot, ó. Vou descartar todos os itens, ó. Quando eu pegar o peixinho, ele vai pro último slot. Quando eu pegar o cura-cura, ele vai pro último slot. Então, a configuração, cara, aqui só tem a te ajudar a não perder tempo organizando o seu inventário. Então, deixa essa config ligada, fechou? Aqui em construção, rapaziada, o que vocês vão fazer é, tecnicamente, cara, ligar todas essas configurações dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Ligado, ligado, ligado. E aqui você coloca em ambos, é como se fosse o macro do controle, rapaziada. Então, você pode tranquilamente, cara, deixar aqui, rapaziada, em ambos. Por isso, vai te ajudar demais. Tutorial, família. Você vem e desliga aqui. Pô, pra que tutorial no Fortnite, né, velho? Não precisa nem... Ó, você vai aprender a jogar jogando o game, não, com o tutorial. Depois, você vem em opção de jogos extras, inverte aqui. Desliga ou inverter visão, inverter controles de voo. E exclusão do turbo, você liga e toque pra vasculhar barra e interagir. Você liga também, família. Depois disso, você vem aqui no modo de baixa latência. E o que vocês vão fazer, cara, é deixar ele no ligado. Isso aqui foi uma... Nossa, tira totalmente o input lag e tem o seu controle. E também, cara, o periférico e o seu console no geral, mano. Realmente é uma configuração que vale muito a pena você utilizar no videogame seus aí, fechou? Depois, você vem, cara, desliga tudo isso aqui de replays. E agora, você vem aqui pra aba de interface do jogo. E aqui, rapaziada, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão copiar, mano, a retícula. A minha aqui, no caso, que eu tô mostrando pra vocês. Vocês podem copiar exatamente dessa forma. E a escala dos números de danos, você vai colocar em 75%. Colocou em 75%, rapaziada. Você vem na escala do HOD ou na escala do HUD. E você, clã, vai colocar em 70% aqui, fechou? Colocou aqui, família, em 70%. O que você vai fazer é ligar todas essas outras configurações. Liga todas mesmo, mano. E a única que você vai ter que deixar desativada é o modo criativo e estatísticas da CPU da volta. Pois ela consome input lag. A gente não quer configurações que consomem input lag nos atrapalhando, fechou? Então desligou, rapaziada. O que a gente vai fazer agora é pular a aba de toque de movimento. Pular a aba de mouse teclado. Chegamos aqui na aba de opções do controle, família. Aqui que vai começar a brincadeira, pois é aqui, rapaziada, que a gente vai estar colocando a sensibilidade perfeita. E também a sensibilidade ideal aqui para o Fortnite, fechou? Esqueça e deixe ligado, deixe ligado também. Esqueça e deixe em 0,100, 0,90, horizontal, 0,100. E vibração, vocês estão ligados, né, família? Desliga a vibração porque além de consumir input lag, também o cara vai descarregar o seu controle mais rápido. Então desliga a vibração. Troca rápida, tem que ser porque a Epic Games deixou isso aqui, mas beleza, né, mano? Ninguém utiliza a troca rápida, deixa da forma que está também personalizado e nenhum, fechou? Feito isso, família, vamos aqui para a sensibilidade, que no caso a sensibilidade da mira. O que vocês vão fazer aqui, rapaziada? Vocês vão primeiramente desligar as opções avançadas. Vamos colocar aqui no 4, tá? Coloca os dois aqui no 4. Liga as opções avançadas novamente. E o que vocês vão fazer agora, rapaziada, é colocar 1,6 em cima e 1,5 embaixo. Colocou 1,6 em cima e 1,5 embaixo, você vem e liga as opções avançadas, se ela estiver desativada. Ligou as opções avançadas, cara, você vem para avançar do sense da câmera. Você vai colocar 42 em cima e 41 embaixo. E mais uma vez, zera todos os reforços de movimento vertical, horizontal, tudo que tiver de reforço aí, moleque, você zera. Pois, mano, vai quebrar muito o galho para vocês. E essa sense aqui é o seguinte, aqui em cima ela é baixa, tá? Essas duas aqui, elas são baixas e essas duas aqui, elas são altas. Então ela meio que chega ali no meio termo do perfeccionismo, cara. Então ela vai ser meio que o melhor das duas coisas. Não vai ser não tão rápida para você errar tiro e não tão lenta para a sua mira ficar atrasada. Basicamente, rapaziada, meio que o ideal aí, fechou? Agora, família, você vem e desliga tudo isso aqui. Mais uma vez, liga tudo que tiver reforço, você desliga e escalonamento desliga também. E vamos para avançado, família, sense ao mirar, tá? Isso aqui, cara, é quando você aperta o seu L2 ou seu LT. Quando você abre a mira do rifle de assalto ou quando você abre a mira de sniper. Isso aqui, rapaziada, vai decidir o quão precisamente você vai mirar. O que você vai fazer é botar 14% em cima, 14% embaixo. Mais uma vez, zera tudo e vamos aqui para avançado, sense. Família, vocês vão colocar 100% do potência do MSC, afinal, se a sense de mira tá no jogo, moleque, é para ser utilizado. Então, utilize isso aí em dó, família. Colocou em 100% do potência do MSC, vem aqui em curva de entrada de dados da câmera e coloca a família no exponencial. Colocou no exponencial, moleque, o que você vai fazer? Você vai descer até zona morta do controle. E quem é zona morta do controle, rapaziada, eu tenho meio que uma parada para dizer para vocês. Vocês vão colocar 6% em cima e vocês vão colocar 6% embaixo. Só que pega a visão, cara. Se você sentir que a sua câmera ou o seu personagem tá mexendo sozinho, você vê o que é o da câmera, você vê aqui o que é do personagem e aumenta aí no seu controle, fechou? Não vai, cara, meio que tentar aumentar o que não seja necessário, fechou? Porque isso aqui, quanto mais baixo, é melhor. Mais óbvio, mais baixo, sem interferir sozinho aí na sua gameplay. Então, no meu caso, utilizando 6% aqui, porque meu controle não interfere muito e pra mim tá tranquilo. E agora, rapaziada, a última configuração que, óbvio, é muito importante, é você vir até a loja de itens e tá vindo aqui em apoio ao criador e utilizar aquela minha tag oblock. É sério, rapaziada. Todo mundo, o cara que tá vindo aí e me apoia no oblock, vocês vão estar sendo retribuídos com mais vídeos assim no canal. Então, esse canal só tá de pé, porque tem uma quantidade de pessoas aí que estão me apoiando na loja de itens do Fortnite, fechou? E é isso, família. Não esqueça de sempre me apoiar lá pra mais vídeos assim. E vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu e fui!